Fala galera do YouTube, beleza? Muito obrigado a todos os inscritos que estão novos, se inscrevam, ative o sininho, deixe o like maroto para ajudar o canal. Galera, hoje estamos em Denver, no estado de Massachusetts, no torneio de colheiros de café da Cana da Terra, hoje é dia 3 de setembro de 2023. Aqui nos Estados Unidos não, temos a gripe aviária, graças a Deus, então está tendo um torneio normal. Torneio de colheiros, a roda de colheiros hoje, como eu falei, estamos em setembro, estamos no final da temporada. Estamos aí no final da temporada, tem aqui vindo as 40 gaiolas de colheiros. E está o Catrinha, né? Maquinário aí que eu estou puxando. O patalhão do amigo Magno Bispo, lá de... Aqui é o terceiro torneio que eu estou puxando. O primeiro torneio pegou em quarto lugar, o segundo pegou em quinto. E hoje, se Deus quiser, vamos aí melhorar esses resultados. Aqui a quadra é muito grande, galera. Está no espaço aqui, tem uma distância, né? Dos Canais da Terra. É um campo de sofá. Como eu falei, estamos no final da temporada, tem pouca gaiola de Canais da Terra, porque aqui é bem forte. A roda de Canais da Terra, bem forte. Deve ser mais ou menos 40 gaiolas de Canais da Terra. Já no primeiro torneio, quem lembra, deu 110 gaiolas no primeiro torneio de Canais da Terra. Tem aí no canal do YouTube. Procura aí, galera. O primeiro torneio deu 110 gaiolas de Canais da Terra. É muita gaiola. A gente que está aqui nos Estados Unidos. Isso é o quinto ano que tem torneio aqui nos Estados Unidos. E Canais da Terra é bem forte. Ali temos seis gaiolas de trinca-ferro. É pouca gaiola, né? Mas, felizmente, o trinca-ferro é um bicho que está demorando se adaptar aqui para a gente. O passarinho que cai muito fácil para muda, né? Então, acaba que muitos passarinhos não conseguem disputar a temporada. É seis trinca-ferro. É um canarinho mutação canela. Aqui um ancestral. Ali tem uma mutação amarela. Intensa. Canarinho parra. A roda do H1 opalino. Coisa mais linda. Aqui em Corteus de mutação. Na roda dos canários adultos também tem os mutação, galera. E aqui os colheiros. Paixão nacional, né? Internacional também, né? Que eles são nos Estados Unidos. Vamos dar um giro no roda dos canários. Vamos dar um giro no roda dos canários. Mas, tá aí. Catrinha. Maquinário aí do amigo Magno Disco da Geórgia. Tô puxando aí. Valeu, galera. Muito obrigado a todos. Fiquem todos com Deus. Fui. Tchau.